Fala aí, rapaziadinha Beleza, meus otakus Seguinte, mano Vocês estão ligados no rap da Akatsuki Que o Sete Minutos lançou Então, mano, aquilo ali foi uma cópia, tá? O Sete Minutos copiou Ou seja Ele plagiou o trampo oficial Desse cara aqui que eu vou reagir Esse aqui é o oficial, tá? Aquilo ali do Sete Minutos é uma cópia, mano Então, esse aqui é o original Então, bora conferir aqui Beleza? Presta atenção, tá? Esse é o original O que vocês aí que ficou famoso Que a galera conhece lá do canal do Sete Minutos É uma cópia, rapaziada Então, bora ouvir o original aqui em primeira mão, né, mano? Pô Não é meme, então Atenção Somos os ninjas mais procurados do mundo Akatsuki Jinjuri que não fique sozinho, não Demônios de cauda Estamos buscando Akatsuki Se ficarem no nosso caminho Não terão quem te ajude Você sabe com quem está mexendo É Akatsuki Aqui a gente percebe o seguinte, né? Que o Sete Minutos trocou a ordem, né? Dos personagens No caso, o Sete Minutos começou com quem? Com o Tobi Né? O Tobi E o Kisame, né, mano? Aqui temos Começa com quem? Com o Kakuzu Brabo, né? Então, você se ligue, mano Sou Biju Que isso que não der na robo Ontem com o primeiro Hokaku Cinco elementos Um noctal Kakuzu Ridan Tá pronto pra combate Essa máscara é da Nike Mão Chave E sabe que nós é da Nike Nós é quase o dono da classe Noctal Você já sabe É Vral E tchau Desde pequena Rolfo Nagato Eu vou proteger Criar Hakatsuki Para os Rolfo Sobreviver Eu vou aumentar meu poder Ninguém tem um poder como o meu Então olhe para o céu E convive-se Anjo de papel Atenção Somos os ninjas mais procurados do mundo Hakatsuki Jinjuri que não fique sozinho não Demônios de caudas estamos buscando Hakatsuki Se ficarem no nosso caminho Não terão quem te ajude Você sabe com quem está mexendo É Hakatsuki Saí da vila oculta da pedra Conheci-lo como terrorista Fui convidado por Itachi Uchiha Me chamando de Itachi Uchiha Sabe conhecido como Deitarazuki Aquele que carrega A argila explosiva Apenas um artista de verdade Sabe apreciar A verdadeira arte Mostrarei para vocês A arte verdadeira Que todos aqueles que se vêm Que se renderam diante de mim Conheci-lo como Deitarazuki Aquele que carrega A argila explosiva Sasuke Não se preocupe Você já está morto De ponto lá no pé Tá ligado? Essa história chegou Para te mostrar A verdadeira arte Você não sabe O que é a dor Você não sofreu De verdade Eu sou manipulado Animal na sua família Sou minha vó Que me ajudou Hoje eu mato ela Porque eu sou uma verdadeira Manete Você me dá Eu vou te manipular Minha noite vai virar Ah, ah Ainda não me macho A grande mesa Na hora Você mais chama só Kakashi Por que você matou a rir Sua culpa Descatei um gole Kakashi Eu vou me vingar Sua vida Eu vou tirar Não mexer com o objeto Tico Tari Ou será que é o Tio Amador Kakashi Não vira Mãe Tão percebendo Original Cópia Você tão ligado Tão ligado Na métrica No flow Nossa Lindo Esse aqui É o original Atenção Somos os ninjas Mais procurados Do mundo Akatsuki Jinjuri Que não fique sozinho Não Demônios De caudas Estamos buscando Akatsuki Se ficarem No nosso caminho Não terão Quem te ajude Você sabe Com quem Está mexendo É Akatsuki Caralho Caralho Tem lenda Alô Lucas RT Cuidado Meu nobre Fingi Jinjuri Que vamos caçar Iê Não tente nos parar Iê Sua vida Vamos tirar Iê Se no nosso caminho Entrar Iê Você está mexendo Com a gangue De mercenários Akatsuki Renegados Vem Só tem ninja De manto Vem Vem Assassinos Você não conhece a dor Como é poder dos tirados Eu sei Eu matei O meu sensei Eu sou um guias E os cagos Estão passando Eu sou um guias De moleque Que é o único Que é contra a minha Deu Eu te me assinar Eu só levo Su... E quando eu mexo É Akatsuki É Akatsuki É Akatsuki Entra em frente Da cor Eu sei como Eu vou usar Eu tô de milingas Eu também Já é Sou um vilho Eu vou roubar O meu vinal Te atar Mano, eu sou Ridan Chegando aqui Não adianta me matar Não adianta me matar Porque eu sou imortal Pode pá Vem Se mexer com a minha Quem vai tomar o palco O cara é sobrenatural Mano, tá ligado Tá tudo preparado Para começar o ritual Se eu preciso de um mongante Disso é o para começar o funeral Mano, você vai morrer No nome do Deus do mal Chica Maronara Pensa que vai me derrotar Pode cortar Minha cabeça Faça o que quiser Mas sabe Aqui toda luta No final Eu vou tá de pé Só tem relegados Das vilas Akatsuki Nós somos mais perigosos As biju Vamos capitulá-las Akatsuki Um, dois, três, quatro Jinjuri que já está capturado Akatsuki Vamos destruir suas vilas Akatsuki Mata todas as vidas Um monstro na água Parejando o seu sangue Uma biju se encalda Poder nível de tsunami Membro da Akatsuki Você viu aqui, né? Você viu aqui Que o P.O. lá Copiou esse flow aqui, ó Presta atenção, ó Como é o do P.O. é o seguinte, ó Ah, um monstro na água Farejando o seu sangue Uma biju se encalda Oshigakizam Minhas camas, né? Ó, o flow original É esse aqui, ó As vidas Um monstro na água Farejando o seu sangue Uma biju se encalda Poder nível de tsunami Membro da Akatsuki Do honrar o meu clã Mesmo que a morte me alcança Concluirei minha missão Conseguindo consumir O chakra de vocês Com a minha espada Sama errada Não tem mais pão de correr Vindo da aldeia da névoa Com a minha dor sem fim Nas águas tenho domínio Kisame O espadachim Eu me chamo Zenitsu Pra ressuscitar Minha mãe tenho que Não, esse aqui VMZ Deus credo do cara VMZ Pelo amor de Deus A parte do VMZ, né? Ó Eu me chamo Zenitsu Pra ressuscitar Minha mãe tem o que junta Entre as equipes É que eu fui juntado A uma equipe De terminados Caçando demônios Resolvi entrar nessa equipe E agora Eu sou um traidor Batei várias pessoas Agora é o seu fim Madara Você é o meu companheiro Mas que merda é essa? Hoje é o seu fim Pra ressuscitar Kaluya Eu vou usar todas as minhas forças Porque agora é o seu fim Naruto Você não passa de um idiota Tentando ser Uma cagizinha De brincadeira De criança Pra ressuscitar Kaluya Eu vou usar todas as minhas forças A melhor parte A do Zenitsu Mano Conhecido como Tierra traidor Batei meu clé Meu pai Minha mãe Na frente Do meu irmão Não falei isso Sobre mim Não foi tudo em vão Foi pra salvar o Sasuke E pra tirar o meu clã Da maldição Eu me juntei A Akatsuki Em todas as minções Ando junto com o Kisame Você cumpriu O que você disse Sasuke Você sabe quem eu sou O Tierra Itachi Só tem relegados Das vilas A Akatsuki Nós somos mais perigosos As biju Vamos capitulá-las A Akatsuki Um, dois, três, quatro Jinjuriki já está capturado A Akatsuki Não destruir suas vilas A Akatsuki Mata todas as vidas Cê tá doido Fim Preciso nem falar nada Aqui no final Obra de arte Mata todas as vidas